Colegas, bom dia. Vamos iniciar a última etapa das mesas da Comissão de Direitos, Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público. Jefferson, gostaria que já viesse, por favor, à mesa, que nós estamos fazendo informalmente, sem composição solene. E anuncio que, nesta manhã, nós teremos a manifestação de três colegas expoentes dos seus assuntos. À minha direita, a colega Maria Aparecida Gurgel, que é subprocuradora do trabalho e membro auxiliar aqui da Comissão de Direitos Fundamentais do CNMP. À minha esquerda, a colega Marcia Regina Ribeiro Teixeira, que é promotora de justiça na Bahia e coordena um grupo de atuação LGBT e defesa de gênero da mulher. E agora ficou a minha extrema-direita, só numa posição geográfica à mesa, o colega Jefferson Aparecido Dias, que é procurador da República e vice-procurador regional dos direitos do cidadão de São Paulo. A doutora Maria Aparecida Gurgel abordará o tema pessoas com deficiência, a doutora Marcia Regina, proteção da população LGBT, e o doutor Jefferson, laicidade do Estado e minorias. Então, passo desde logo a palavra à doutora Maria Aparecida Gurgel, por 20 minutos. Bom dia a todos, bom dia a todos os seródeos do dia. Vamos ver se nesse curto espaço de tempo a gente consegue passar aos colegas um pouquinho sobre pessoa com deficiência, que é um dos locos da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais. Antes de entrar no assunto, queria colocar aos colegas a importância de nós efetivamente sabermos o que cada grupo está fazendo, porque todas essas temáticas, elas se colidem ou se coligam nos diferentes temas. Então, quando falamos de pessoa com deficiência, necessariamente, Marcia, falamos de pessoa mulher com deficiência, ou de criança com deficiência, ou de mulher negra com deficiência. Exatamente. Então, temos aí uma variedade, várias facetas sobre o mesmo tema, tratado em todos os grupos. Então, essa é a importância que eu vejo dessa nossa reunião. E, assim, fico bastante solidária com os servidores da Comissão de Direitos Fundamentais, porque sei o quanto trabalham em carreira solo, às vezes, não é, Lília? Para tentar alavancar todos esses temas. Então, vocês sabem que tem toda a minha solidariedade e, quando necessário, estamos ali para... Juntos, não é? Estamos juntos, como dizem. Bem, então, o tema pessoa com deficiência tem dois losses na Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais. Um deles é o Núcleo de Atuação Especial em Acessibilidade e o outro é o GT7 Pessoa com Deficiência. O Núcleo... Claro, o conselheiro presidente é o conselheiro Fábio Jorge. Eu coordeno o Núcleo de Atuação Especial, sou membro auxiliar no Núcleo de Atuação Especial. O NEAC é composto pela colega Rebeca, promotora no Rio Grande do Norte, a arquiteta Bernadette Lula como colaboradoras. E o Sérgio Bispo, que estava aqui ontem, vocês viram o Sérgio aqui, como nosso assessor. Ou seja, é um núcleo que tem um só servidor, não é, Lília? O GT7 é composto por nós três, acrescidos da Eugênia Gonzaga, colega do MPF de São Paulo, a Ana Carolina Cavalcante, que é promotora de justiça em João Pessoa, a Luísa Marilac, que é do MPDFT, e o Waldir Macieira, que está aqui, que é do MP do Pará, e que compõe o GT7. Bem, o NEAC e o GT... Vou dizer o que é comum entre os dois e vou particularizando. O NEAC, esse Núcleo de Atuação Especial em Acessibilidade, atua principalmente interna a corpores. Diz respeito à implementação da Resolução 81 do CNMP, que trata de tornar todas as unidades do Ministério Público acessíveis para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Nesse ponto, fazemos a interseção com... Devemos fazer, porque o GT10 do idoso, né? É 10? 9. O GT9 do idoso trata da pessoa idosa. Então, nesse momento, é que o NEAC faz a interseção com o GT9, porque tratamos também da mobilidade reduzida, e aqui incluímos a pessoa idosa. Então, como se trata de uma ação interna a corpores, nós, obviamente, temos lá procedimentos em curso, em face de todas as unidades do Ministério Público Brasileiro. Nesses procedimentos, tratamos tecnicamente das ações voltadas para a acessibilidade. Então, um exemplo, há servidores habilitados em libras. Para quê? Para fazer o atendimento de demandantes da sociedade, surdos, que chegam no Ministério Público. Atuar, assistir a uma audiência pública, ou a uma audiência de tomada de depoimentos, etc. Então, é esta a valoração que temos que ter do núcleo de atuação especial. E a acessibilidade, obviamente, não é tão simpático assim, porque estamos ali tratando da implementação da acessibilidade, portanto, temos prazo, temos um curso de atuação bastante específica. A nossa meta é, até abril de 2016, termos todos os ministérios públicos, todas as unidades do Ministério Público, militar, do trabalho, federal, estadual, e com a sua acessibilidade implementada. Essa é a nossa meta. Porque todos os procedimentos em curso no NEAS irão para julgamento no plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito bem. Então, as nossas ações, tanto no NEAS quanto no GT7, estão pautadas na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, norma de natureza constitucional, pela sua forma de promulgação, de ratificação no Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão, que entra em vigência a partir do dia 7 de janeiro de 2016, as leis de acessibilidade, decreto de acessibilidade, e extraímos dessa Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência três princípios importantes, portanto, três princípios constitucionais, tratando da acessibilidade, da igualdade e não discriminação, daí a nossa transversalidade em todos os grupos, e o reconhecimento da capacidade civil da pessoa com deficiência. Não sei se vocês sabem, mas a pessoa com deficiência, até o advento da Lei Brasileira de Inclusão, ou até o advento da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, é aquele cidadão de segunda categoria, é aquele cidadão que pode passar pelos efeitos da interdição total e ter a sua morte civil. Então, daí elegermos este princípio do reconhecimento da capacidade legal, e aí, para explicar as nossas tomadas de decisão no GT7. Então, as ações do NEAS decorrem desta Resolução 81 de 2012 do CNMP. Então, o que nós fizemos? Temos pronto um diagnóstico, iniciamos, temos que iniciar, para ter uma ação você tem que ter um diagnóstico. Então, temos um diagnóstico nacional sobre acessibilidade nos MPs. a partir de quê? A partir de roteiros básicos que fizemos, e aí, esse roteiro básico se iniciou lá no grupo de direitos humanos, como é que chama? É, conselho do Conselho de Direitos Humanos, né? Do... No GNDH, desculpa. Isso. Então, esse roteiro começou, ou melhor, ele teve a sua elaboração dentro desta comissão específica da pessoa com deficiência e idoso. Na verdade, na época, não era um locus específico, passou a ser. Então, esses roteiros básicos foram trazidos para o NEAS. Abro um parênteses. Quero dizer aos colegas que todos os projetos locais que estejam dentro destes princípios de acessibilidade, igualdade, não discriminação e reconhecimento da capacidade legal, são quase que imediatamente incorporados pelas ações do NEAS e do GT7, né? Então, esse diagnóstico, com base nos roteiros básicos, ele já existe, está na página do CNMP, expõe todas as unidades do Ministério Público em relação à falta de acessibilidade, né? Nós não temos nenhuma unidade nacional ou regional ou municipal plenamente acessível, né? Então, é um caminho que estamos a perseguir. Como disse, temos os procedimentos em curso. Temos também, decorrente da Resolução 81, a Estratégia Nacional de Acessibilidade, ela está em formação. Agora, já tivemos o aval para seguir em frente. Então, temos ali três interlocutores de muita importância para que a acessibilidade venha a acontecer. O, por óbvio, o Ministério do Planejamento e Gestão, porque o que é que acontece? Todos os orçamentos federais, eles são cortados justamente nos tópicos referentes à construção e reforma, onde estão as rubricas correspondentes à acessibilidade. Então, entendemos que o Ministério do Planejamento e Gestão é um partícipe importante nessa Estratégia Nacional de Acessibilidade. O Tribunal de Contas da União, por óbvio, por zelar, né? Por essas contas nacionais, né? Então, é o nosso parceiro direto, a nossa interlocução direta com os colegas, membros do Ministério Público junto ao TCU, tem sido de, assim, de extrema valia, né? Para a compreensão de todo esse sistema. E a Secretaria de Direitos Humanos, né? Porque tem lá a Secretaria sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que agora passou por algumas, alguns ajustes, né? Mas esse ponto focal da pessoa com deficiência ainda está dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Então, essa estratégia deverá ser lançada, imagino, no próximo ano. O que é que trabalhamos, então, dentro do Núcleo de Atuação Especial em Acessibilidade? Vimos que não basta termos os procedimentos em curso, cobrando dos administradores, né? Dos membros, nossos colegas que administram naquela ocasião, as regras de acessibilidade. Então, partimos para um projeto de formação permanente em acessibilidade. Então, saímos Brasil afora, a convite, e para nossa surpresa, nós temos lista de espera, né? Para atender a todas, a todas as unidades do Ministério Público, para formar membros e servidores em acessibilidade. E para otimizar estes recursos, os senhores estão vendo as dificuldades financeiras que a Comissão de Direitos Fundamentais tem em trazer os colegas, como o UNEAS tem verba específica no planejamento, né? Nós trouxemos várias questões do Grupo 7 da Pessoa com Deficiência em 2014 para otimizarmos e potencializarmos as discussões. Uma delas foi a educação inclusiva para a pessoa com deficiência e a outra foi o reconhecimento da capacidade legal, né? Então, conseguimos, no ano de 2014, fomentar essa discussão e, ao final, gerar um guia de atuação em acessibilidade, atendimento prioritário, educação inclusiva, reconhecimento da capacidade legal e concurso público, porque também a Resolução 81 do CNMP trata do concurso público para membros e servidores. Daí a nossa necessidade de atuar. E o concurso público tem tudo a ver com acessibilidade, por quê? Para podermos fomentar a regra da reserva de vagas para candidatos com deficiência, nós temos todas aquelas sistemáticas de adaptação das provas, de maneira a pessoa com deficiência poder participar de um certame público em igualdade de condições com os demais candidatos. Então, 2014 serviu para isso, formarmos membros e servidores em acessibilidade com todas essas facetas, atreladas às questões do GT7. 2015, fizemos o balanço de 2014, 2015 percebemos a necessidade de trabalharmos com os gestores públicos em cada estado, porque o que acontece? O membro do Ministério Público precisa aprender a dialogar com os seus sistemas estaduais e municipais, daí por que trazermos para a formação os gestores públicos. E, para nossa surpresa, prefeitos, secretários de obras, secretários de patrimônio, secretários das cidades, são os que estão lotando os nossos eventos, porque sentimos a necessidade do gestor público de compreender o que é a acessibilidade e ter essa parceria, esse diálogo direto com os membros locais que estão tratando da acessibilidade. Então, aqui falando fora do microfone, se nos faltam os membros do MP em acessibilidade, temos os gestores públicos. Então, os gestores públicos, e nessa assentada, trouxemos também os conselhos de direitos, porque entendemos que os conselhos de direitos, colegas, são fundamentais para alavancar qualquer das nossas discussões. Estamos falando da pessoa com deficiência, mas pode extrapolar para qualquer área. Então, trazendo os conselhos de direitos para essa discussão e essa formação em acessibilidade, ao mesmo tempo, colaboramos para o fortalecimento dos conselhos. E nessas discussões, para nossa surpresa, nos surpreendemos com colegas dizendo que o Ministério Público não tem nada a ver com os conselhos de direitos. O Ministério Público tem tudo a ver com os conselhos de direitos. principalmente para aquela provocação para a constituição dos conselhos de direitos, já que a natureza dos conselhos de direitos é constitucional. Então, nesse meio tempo, nós fomos fortalecendo várias áreas que poderiam aí, nesse caminho, estar esquecidas ou adormecidas. Então, nesse ano de 2015, estamos trabalhando na formação dos gestores públicos e dos conselhos de direitos. E já estamos planejando o 2016. Cinco minutinhos? Pois não. Então, vou passar aqui rapidamente, já falamos das parcerias. Sim, uma outra questão, a atuação junto ao Congresso Nacional. Especificamente, a pessoa com deficiência, ela tem uma comissão específica para a pessoa com deficiência junto ao Congresso Nacional. Uma frente parlamentar. Então, essa nossa atuação junto ao Congresso Nacional nos levou, e aqui vou passar rapidamente as nossas publicações utilizadas nesses nossos cursos de formação, uma cartilha em tratando da pessoa com deficiência. Esse aqui é o nosso, é a nossa imagem, né, dentro do CNMP que grava a pessoa com deficiência. Esta aqui é uma cartilha em acessibilidade. O guia que lhes falei, fomentado ao longo de 2014, sobre todos esses temas que estamos tratando. a esta ação nacional, e aqui já parto para o GT7, do reconhecimento da capacidade legal. Esta cartilha, esta campanha do CNMP, ela fomentou, foi uma das razões da mudança que exercemos, na lei brasileira de inclusão, pela atuação junto ao Congresso Nacional. Então, a próxima questão a ser tratada é esta ação nacional voltada à educação inclusiva, e aqui tem o link com o GT da educação, né, já tratamos isso num evento passado, e agora devemos lançar, juntamente com o grupo da educação, a educação inclusiva, sobretudo para essas atividades e aperfeiçoamentos dos membros do Ministério Público. Porque quando falamos em pessoa com deficiência, nós, de outras áreas, poxa, mas o que é isso mesmo? Então, vem para afinar esse diálogo interna, corpores, também sobre a pessoa com deficiência. E, claro, a aproximação com todas estas parcerias, e volto a dizer, o papel fundamental que devemos exercer neste diálogo, nesta observação dos temas que correm dentro dos conselhos de direitos. Volto a dizer que é um locus importantíssimo para desenvolvermos as nossas ações. Então, aqui está esta cartilha que compôs uma campanha que teve adesão de vários ministérios públicos, eu lembro aqui do Rio de Janeiro, de Sergipe, do estado de Goiás, da Bahia, nós fizemos aí uma grande ação nacional e que resultou nessa mudança fundamental na lei brasileira de inclusão que trata do reconhecimento da capacidade legal da pessoa com deficiência. Fizemos também um mini curso que está no YouTube tratando desta questão, aliás, para o nosso planejamento seguinte, vamos dar preferência para estes pequenos cursos, estes pequenos esclarecimentos que vimos lá pelos acessos, são fantásticos, porque atingimos a comunidade nacional, no caso de pessoas com deficiência. e eu também acabei. Acabou o tempo e eu também acabei. Obrigada. Agradecemos a colega, doutora Maria Aparecida Gurgel, pela intervenção, e vamos ouvir doutora Márcia Regina Ribeiro Teixeira, promotora de justiça da Bahia. Bom dia a todas as pessoas. Eu componho o GT6 desde 2013, e o GT6, ele tem como tema direitos sexuais e reprodutivos e a violência praticada contra as mulheres. Ou seja, quando nós fizemos as nossas primeiras reuniões, eu, o Jefferson, que está aqui conosco na mesa, a Silvinha Chaquian, que nós ouvimos ontem, o Tiago, a Miriam Lago, do Piauí, a Fabiana, do Distrito Federal, que assumiu uma outra função e teve que nos deixar, e a procuradora Luísa Frischais, eu não sei se pronunciei exatamente assim, nos demos conta que tínhamos que enfrentar temas muito complexos, não é, Jefferson? E nos... não só em relação às diversas formas de violência praticada contra as mulheres, mas em relação ao tema do abortamento legal, sobre sexualidade, sobre a laicidade do Estado, enfim, sobre a população LGBT, e nós começamos a estabelecer quais seriam desses temas, estrategicamente, aqueles que trabalharíamos primeiro em razão das dificuldades ou das tensões que apareciam mais naquele momento. Quem, na verdade, tocou como coordenadora, ou como gestora desse projeto em relação à população LGBT foi a colega Miriam Lago, do Piauí. Ela não está conosco a partir deste ano, mas tem uma outra colega também do Piauí que a substituiu. e ela já tem um trabalho no Piauí muito significativo em relação a esse tema da acessibilidade e do acesso aos direitos à população LGBT. E é sobre esse projeto e essas ações que eu vou falar aqui um pouco. Eu escrevi porque às vezes vou e falo e me perco no meu tempo, embora eu já tenha pedido aqui para o Valério tomar conta de mim. E ele toma, bem tomado. Então, nós começamos... No que se refere à população LGBT, entendemos, após diálogos com diversas lideranças do movimento nacional e de interação com a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, que, na verdade, agora é um super ministério, uma super secretaria, que foram bastante atingidas com essa modificação, essa reforma do ministério recente, dos ministérios recentes. E é uma outra característica desses grupos de trabalho, porque, além de promotores e procuradores de justiça, procuradores da República, dos servidores do CNMP, dos colaboradores eventuais que nós tenhamos de outras instituições e de outras profissões, nós temos um espaço de diálogo com as representações locais e as representações de movimentos nacionais. Então, essa possibilidade de traduzirmos também a necessidade a partir da realidade daquele movimento, da realidade daquelas pessoas que são as pessoas que verdadeiramente conhecem e sabem traduzir o que é que precisa e o que é que está necessitando em relação ao apoio do Ministério Público, da intervenção do Ministério Público. Então, nós, antes de trabalharmos efetivamente com os nossos projetos, foi criado um espaço de escuta dessas instituições e dessas representantes dos movimentos sociais. A Sumi Lahá, que estava aqui conosco ontem, que é uma liderança nacional do movimento da população LGBT, que está em uma coordenação, em uma diretoria na Secretaria de Direitos Humanos, foi uma das nossas parceiras e é uma das nossas parceiras nesses projetos e nessa jornada. Então, nós encaminhamos, fizemos uma nota técnica orientando a criação dos comitês de enfrentamento à homofobia, todos nós aqui sabemos que o Brasil é o país do mundo que, no número de crimes homofóbicos praticados no mundo, o Brasil tem aí 40% dos crimes praticados no mundo está no Brasil. Então, nós temos, em 2013, por exemplo, nós tivemos um crime em 2010, um crime a cada 36 horas, em 2014, um assassinato a cada 28 horas. Então, essa pesquisa no Brasil é feita há muitos anos pelo GGB da Bahia, nós não temos um observatório nacional, na verdade, que faça esse levantamento, mas o GGB já vem fazendo isso há alguns anos. Esses crimes, eles estão muito concentrados nos estados do Nordeste e Norte e Nordeste, mas o Nordeste é o grande responsável por essa estatística. Então, os 10 estados mais perigosos para a população LGBT são Roraima, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Amazonas, Piauí, Rondônia e Sergipe. É interessante porque, se nós olharmos o mapa produzido pelo IPEA em relação à questão dos crimes raciais e dos crimes praticados contra as mulheres, nós vamos encontrar três estados que encontram-se nessa mesma lista, que é Paraíba, Alagoas e Pernambuco. Então, isso já sinaliza para a gente uma necessidade de um olhar especial para essas regiões. Então, portanto, essa foi uma ação que foi muito importante para nós porque essa orientação da criação desses comitês de enfrentamento à homofobia tinha a indicação da necessidade da participação dos membros do Ministério Público. E, no último levantamento que foi feito por Miriam, nove estados, mais o Distrito Federal, adotaram essa nota técnica, essa recomendação, e nós temos já membros do Ministério Público em dez desses estados, fazendo parte não só dos comitês, mas também do Conselho Nacional, dos Conselhos Estaduais, desculpe. E o importante também é que, após essa recomendação, após essa nota técnica, alguns estados criaram dentro dos caos de direitos humanos, uma promotoria responsável para atender a população LGBT. Então, o Piauí, por exemplo, o Paraná, a Bahia, no grupo de atuação em defesa da mulher, que eu sou coordenadora, tem uma resolução já de agosto de 2014, onde está institucionalizado, é o grupo de atuação especial em defesa da mulher e população LGBT, com duas promotoras de justiça atuando nesse grupo e a equipe técnica, os servidores que estão conosco. Junto com a criação dos comitês, foi solicitado dos membros do Ministério Público, com atuação na área, o cumprimento dos termos de cooperação técnica de enfrentamento às homofobias, firmado pela Secretaria de Direitos Humanos, pelo Ministério da Justiça, os estados e o DF, visando a realização de ações no sentido de capacitar os órgãos de segurança pública para o enfrentamento da homofobia. E 18 estados aderiram, e os promotores também estão inseridos nessas capacitações. foi elaborada ainda uma nota técnica sobre a atuação do Ministério Público na proteção do direito fundamental à não discriminação e não submissão a tratamento desumano e degradantes de pessoas travestis e transexuais, especialmente ao direito do uso do nome social no âmbito da administração direta e indireta da União e dos Estados, que já foi apresentada, e atualmente encontra-se com o conselheiro Sérgio Ricardo de Souza. O GT já o procurou porque ficou durante esse período de mudança de alguns conselheiros, foi redistribuído, na verdade, para o doutor Sérgio e ele está analisando e o doutor Fábio está acompanhando aí os desdobramentos, na verdade. mas alguns ministérios públicos também já estão adotando a resolução de que no Ministério Público o registro do sistema é feito com o nome social das travestis e das transexuais. Então, o Ministério Público do Pará, o Ministério, não, o Ministério Público do Paraná, o Ministério Público do Piauí e alguns Estados, já, pelos promotores, já encaminhou ao Procurador-Geral solicitando a adoção dessa providência e nós esperamos que nesse ano de 2016 tenhamos uma maior adesão a essa sugestão, na verdade, enquanto aguardamos aí a decisão do CNMP. Bom, nós também tivemos essa temática inserida no mini-curso que foi coordenado pelo colega Jefferson, que tinha o tema geral, laicidade, mas que foi introduzido questões relacionadas à mulher e à população LGBT. Teve uma participação muito grande também, encontra-se no YouTube e nós sempre estamos divulgando, na verdade, para que as mais pessoas, as mais colegas acessem essas palestras e essas informações. A colega Miriam, durante todo esse tempo, também acompanhou as discussões do Congresso Nacional, sobretudo a PL, que estamos aguardando para a criminalização da homofobia. Ontem, já aqui, com a ajuda da Sumi, nós conversamos sobre algumas ações que seriam importantes como sugestões para a elaboração de novos projetos, é que o CNMP participe da conferência nacional que acontecerá em abril, que tem o tema criminalização e rede de proteção, e também de todo o processo preparatório dessa conferência, porque eles estabeleceram um convênio com a Universidade Estadual da Bahia, que nós temos dois núcleos que têm produzido muitos estudos, aliás, na verdade, nós temos três núcleos, que é o Enlaçando Sexualidade, que é coordenado pela professora Sueli Merceder, o de Adorim, pela professora Amélia Monro, e tem o Centro Universitário, o Centro de Estudos Universitários de Sexualidade, que tem a sigla CUIS, que é do professor Leandro Collin. Então, nós temos muitos professores estudando e pesquisando, sobre esse tema. A importância de aproximar mais o nosso GT, ou todos os GTs, das deliberações do Grupo Nacional de Direitos Humanos. Nós sabemos que os GTs têm representantes tanto no GNDH como são colaboradores na comissão, mas é importante esse estreitamento para que nós também tenhamos conhecimento do que está sendo discutido, não só nos GTs, que nós fazemos parte enquanto comissão, mas como a doutora Gurgel falou aqui, nós precisamos saber o que nos aproxima e também para evitar colisões muito dramáticas. Então, é importante a gente ter sempre esse diálogo. e uma outra sugestão que assume nos passou é a necessidade de nós fazermos um levantamento de informações e de dados sobre a violência LGBT para sistematizarmos decisões, jurisprudências e boas práticas. Ela ontem me informou que houve um julgamento em Pernambuco onde, na aplicação da sentença, o magistrado, na análise da qualificadora, ele fez toda uma digressão, uma avaliação da forma como aquela pessoa foi morta e lá ele constou a prática homofóbica. Então, são sinalizações que são importantes para que nós consigamos a aprovação do decreto 1, 2, 2 e que tenhamos a criminalização da homofobia. E aí, eu queria encerrar informando que o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, enviou um parecer ao Supremo Tribunal Federal no qual recomenda que a Corte dê ao Congresso prazo para concluir a votação de projeto que criminaliza a homofobia e a transfobia. O documento protocolado no STF em junho de 2015 é a favor de uma ação do PPS que pede que o Congresso seja considerado omisso por não editar uma lei sobre o tema. E, ontem, a Silvinha também falou sobre a utilização das lentes de gênero na avaliação, quando os profissionais do sistema de justiça analisem os crimes de violência doméstica. E aí, essa expressão lentes de gênero usada pela professora Silvia Pimentel, mas também por uma professora da Universidade Federal da Bahia, Salete Maria, ela diz que lentes de gênero significa olhar a realidade levando em conta as especificidades, as necessidades, as dificuldades e as oportunidades, e aí elas falam de homens e mulheres. E aqui eu substituo para dizer oportunidades de pessoas LGBT na vida social. Significa adotar um enfoque ou uma perspectiva que permita olhar para a realidade e evidenciar as desigualdades, a discriminação, as exclusões e as violações a que as pessoas LGBT estão expostas em sociedades patriarcais como a nossa. Significa perceber que onde existe desigualdade, inclusive de gênero, se faz necessário construir mecanismos e adotar posturas visando a superação e a promoção dos direitos e das oportunidades para todos os seres humanos. E, mais uma vez, para finalizar mesmo, e aí com a provocação ontem da doutora Gurgel, quando ela falou de precisamos olhar para o Ministério Público para ver como estão atuando os promotores e procuradores no campo dos direitos humanos. e ela dizia mais ou menos assim, que não era concebível que um promotor de justiça ou um procurador de justiça ou um procurador da República se posicionasse contrariamente ao que está posto na nossa Constituição e nas declarações e convenções internacionais. E, ontem, no Congresso dos Defensores Públicos, uma defensora querida do Rio de Janeiro, a Renata Tavares, ela disse em sua fala não podemos ter uma defensoria pública esquizofrênica. E aí a gente substitui e diz não podemos ter um Ministério Público esquizofrênico. Como Ministério Público, não podemos defender teorias que firam os direitos humanos. Muito obrigada. Agradecemos as palavras de intervenção da colega Márcia Regina e passamos a palavra ao Jefferson Aparecido Dias, nosso procurador da República. Muito obrigado, Valério. Eu vou pedir licença para falar em pé. Posso? A turma da filmagem fica muito brava comigo. Síndrome de professor, falar em pé. Fico quieto aqui, pode ser? É, por causa da câmera também. Senão ele vai ter que ficar. Bom, bom dia a todos. Uma honra mais uma vez poder falar com todos numa plateia tão qualificada. Meu tema é Laicidade do Estado. Então, faço parte do GT6, que não tem no seu título Laicidade, mas é um dos temas que permeiam, acho que tudo que fala de violência doméstica, liberdade sexual. Então, não tem o termo Laicidade, mas é um tema muito forte no GT6. Confesso que fico muito feliz de poder continuar falando disso. Para quem participou da sucessão do Dr. Jarbas, a frente da CDDF, havia uma preocupação muito grande se Laicidade ia ser mantido ou não, se essa discussão por defesa da liberdade de crença e não crença ia ser mantido. Então, a minha alegria é renovada com a presença do Fábio, do colega Fábio, como... Nada, a gente entendeu. Nada não, não é? A chegada do colega Fábio Jorge na CDDF, então, é uma dupla alegria, um colega do MPF assume e mantém um viés de inovação, sem retrocessos sociais, sem... Acho que é muito importante isso, acho que é importante que o CNMP caminhe para frente. Então, acho que esse é um ponto. Ontem, só um esclarecimento, ontem eu falei da resolução da... Levei bronca da Lilia, da audiência pública, mas acho que está tendo uma divergência de interpretação. A interpretação que tem sido dada no Ministério Federal é que, para fazer uma audiência pública, eu tenho que ter um procedimento prévio. Pela leitura do artigo primeiro que fala que a audiência pública será feita para instruir procedimentos sobre a sua responsabilidade. Então, a interpretação que está sendo feita é que eu tenho que ter um inquérito instaurado ou um PA ou alguma coisa para depois fazer uma audiência pública. Por isso que eu afirmei que sequer o CNMP cumpre a resolução, porque o CNMP não tem inquéritos instaurados, não tem procedimentos instaurados. Eu acho que a resolução teria que ser alterada nesse sentido, porque acho que a audiência pública deve ser feita não só para instruir procedimentos, mas também para verificar a necessidade de instaurá-los e, mais que isso, para prestar contas do que já foi feito. Então, acho que deverá alterar a resolução nesse sentido. Eu vou encaminhar uma proposta para o conselheiro nesse sentido. Bom, vamos falar de laicidade muito rápido. Eu não vou falar o que é laicidade, o que é laicismo, acho que todos nós já somos iniciados nisso, então, vou falar muito direto até porque tem pouco tempo. Eu tenho atuado no Ministério Federal em defesa da laicidade, na Procuradoria Regional de Direito de Estado de São Paulo, então, eu elenquei alguns casos que eu atuei, eu e os meus colegas, claro, o Pedro, que é o titular, hoje eu sou substituto, só para pôr no ponto e um pouco... debater um pouco sobre o tema. Bom, uma das nossas bandeiras lá em São Paulo é retirar de símbolos religiosos de prédios públicos. Nós temos entrado com a ação civil pública questionando a existência de símbolos religiosos. Não temos tido sucesso em primeira instância, mas estamos insistindo em segunda instância no sentido de lutar pela retirada. O que me assusta em espécie é o argumento para a manutenção dos símbolos, que é a tradição. Me dá arrepio toda vez que alguém tenta justificar algo nessa vida com base na tradição, porque a tradição, se tivesse prevalecido, alguns de nós ainda seríamos escravos, independente da cor, da raça, porque a escravidão se tornou racial muito recentemente. A escravidão no passado não tinha esse viés. Então, muitos de nós seríamos escravos, as mulheres não estariam aqui. Então, usar tradição para justificar algo é assustador, mas é o caso e não temos tido sucesso. Uma outra ação que eu entrei, essa eu assumo todos os ônus, que foi para retirar o Deus seja louvado da cédula. Muitos me acusaram de não ter o que fazer, mas perdi também. A tese aqui é a ato discricionário. Mas tem o nosso respeito. Muito obrigado. Isso já é o mais importante para mim, na verdade. A tese que prevaleceu é que é um ato discricionário a colocação da frase, que o presidente pode colocar o que quiser. Eu sugeri vai Corinthians, mas não fui muito bem aceito, já que é discricionário, que poderia colocar o que entendesse bem. Opa, fiz alguma lambança. Mas a discussão da ação é muito mais de legalidade, porque não há nada, não sei se vocês sabem, quem mandou colocar foi o Sarney por um ato verbal na década de 80. Deu uma ordem verbal para que fosse colocado. O Fernando Henrique retirou quando lançou o Plano Real como ministro. E o último ato dele, o último, no final da tarde, o último ato dele, antes de sair do Ministério para iniciar a campanha à Presidência da República, foi feito um acordo com a Igreja Católica e aí foi recolocado a partir de um ato formal para que a expressão de Deus seja louvada. Então, eu vou continuar a perder também a ação de Minha Instância, mas a gente tem lutado, recorremos, estamos lutando. Uma outra ação que depois eu vou mostrar mais é uma ação contra o da Atena por ataques a ateus. Essa foi uma defesa. É uma ação que nós ganhamos. Se você falar só de ação que eu perdi, aí vai ficar chato. Não tem que falar que pelo menos foi o que eu ganhei. Não o valor, que ineficiência. Mas essa nós ganhamos. E eu pedirei, tem um vídeo, mostra o vídeo da Atena para quem não viu. Não vai dar para ouvir todo, senão eu estouro o meu tempo. Mas esse é o vídeo que gerou o questionamento. Eu acredito que as pessoas que estão comigo me assistindo há tanto tempo, 12, 13 anos, fazendo esse tipo de jornal, eu acredito que as pessoas comunguem da mesma crença que é o Deus. Não importa se você é judeu, se você é muçulmano, se você é católico, se você é evangélico, vocês acreditam em Deus. Eu parto dessa pressuposição. Quem não acredita em Deus não precisa me assistir, não, gente. Quem é ateu não precisa me assistir, não. Mas se eu fizer uma pesquisa, se você acredita em Deus ou não, é capaz de aparecer gente que não acredita em Deus. É gente que não acredita no inferno. Esse é o detalhe. Viu, Márcio Campos? É impressionante o caso desse menino de dois anos que foi fuzilado por um pedreiro que fuzilou e foi dormir. Você prestou atenção nos detalhes do caso da reportagem do Bitecu? Mataram o velhinho ou não mataram, possivelmente enterraram vivo e tomaram cerveja no local. Esse aí fuzilou um garotinho de dois anos de idade. Isso não tem ganhamento. Isso é uma barbaridade que não tem tamanho. Olha o garotinho aí. Isso é o fim do mundo. Esse é o garoto que foi fuzilado. Então, Márcio Campos, é inadmissível. Você também tem que votar, não. Não precisa de ateu. Eu não quero assistir o meu programa. Ah, mas você não é democrático. Nessa questão, eu não sou, não. Porque o sujeito que é ateu, na minha modesta opinião, não tem limites. É por isso que a gente tem esses crimes aí. Agora, vocês que estão do lado de Deus, como eu, como eu, podiam dar uma lavada nesses caras que não acreditam em Deus. Votem massa ali no zero, operadora 11, 80, 80, 11, 55, para provar que o bem ainda é a maioria. Mas votem, eu quero ver 30 mil votos das pessoas que acreditam em Deus. Porque não é possível. Quem não acredita em Deus não tem limite. Não tem limite. Mas eu costumo dizer que quem não acredita em Deus não costuma respeitar os limites. Porque se acha o próprio Deus. Porque se acha o próprio Deus. Esse é o detalhe. Entendeu? Então, ó, é por favor, você que acredita em Deus, dá uma lavada, mas vota aí, arrebenta com essa votação aí, se não travar essa pesquisa de tanto voto que vai ter. O sujeito que não respeita os limites de Deus é porque, não sei, não respeita limite nenhum. Ô, gente, vamos bater 20, 30 mil votos logo aí. Vamos dar demonstração que nós confiamos no Criador. Que é isso. Porque o bem é a maioria. Eu acredito nisso. Eu professo isso. Eu acordo de manhã pensando nisso. Isso é um exemplo típico de um sujeito que não acredita em Deus. Matou um menino de dois anos de idade. Tentou fuzilar três ou quatro pessoas. porque o bem é a maioria. Tem quase mil pessoas dizendo que não acreditam em Deus. Gente, vamos bater os 30 mil votos pra mostrar que esse é um país que acredita em Deus. E que as pessoas, antes de cometerem alguma maldade contra a gente, seja qualquer tipo de maldade. Pelo amor de Deus, eu só tô pedindo que você diga isso. Pra provar pra essas pessoas do mal que Deus existe. Não importa a sua religião. Eu respeito a sua religião. Entendeu? Olha lá, tem quase mil ateus ali. Quase mil ateus. Quase mil ateus. É provável que tem um bandido votando até de dentro da cadeia. Entendeu? É? Vamos provar pra esses caras que o bem é a maioria. Mas, olha... É... Na verdade, são cinco... Ele tá aí ditado. São 55 minutos. Ah, meu Deus. E ele começa falando quem não tem Deus no coração. Então, ele começa assim, não tem Deus. Depois, ele fala... Ele muda pra ateu. E começa a falar assim, ó. Porque quem é ateu é quem comete todos os males. Quem é ateu é homicida, é latrocida. E vai falando do crime do ateu. Até que, no final, ali, ele fala que isso é prova de que tem gente telefona dentro da cadeia. Porque quem é ateu tá na cadeia. Depois, ele fala de novo. Isso que dá deixar entrar celular na cadeia. Porque quem tá votando que não tem Deus tá votando dentro da cadeia. Porque ela é latrocida. Então, ele começa... Nós tivemos quase mil representações da procuradoria. Acho que foram os mil que votaram lá. Eu acho que os mil que votaram mandaram o e-mail. E aí, nós ganhamos a ação. E só que nós tivemos uma sentença. Nós não pedimos uma defesa dos ateus. Isso acabou frustrando um pouco a comunidade dos ateus agnósticos. Nós pedimos uma ação em defesa da laicidade do Estado e em defesa da liberdade religiosa. O que a gente achou mais conveniente. foi pra expor 50 minutos. Só que ao invés de pedir um dia só 50 minutos, nós fizemos um vídeo. Foi feito um vídeo. E esse vídeo foi pulverizado 50 minutos na programação da Bandeirantes. Em especial durante o da Tena. Então, se puder mostrar o vídeo qual é, é o seguinte agora. O vídeo que foi... Eu acho que até acabou já. É. Porque foi bastante... Deus é Zambi na cultura angolana. Deus é espírito e Deus é amor. Nos enviou Jesus seu filho. Para mim, Deus não existe. É a ação que fazemos para mudar e melhorar o mundo. Deus é amado. Deus é amado. O Estado brasileiro é laico, ou seja, não possui religião oficial justamente para garantir que todos possam ser livres para escolher entre ter ou não ter uma religião. A liberdade é uma conquista da democracia e exige respeito integral a todos. Uma campanha Ministério Público Federal. Eu acho que... Agora, novembro acaba de exibir. Eu acho que está exibindo... Pulverizou bastante. Então, essa é a... Bom, essa... É um dos problemas que nós temos enfrentado que é ataques religiosos nas TVs. Então, isso foi um ponto... Alguns casos que nós fizemos. Tem uma ação contra o Malafaia também, que nós perdemos a primeira instância. Essa do Malafaia foi uma... Ele criticou... Na verdade, foi o seguinte... Eu não coloquei os slides aí, mas ele criticou uma parada gay que teve que tinha símbolos religiosos. Símbolos religiosos eram uma campanha do governo federal que existiam. Pessoas em posições vestidas como se fossem santos em posições sensuais. Mas a campanha era use camisinha, senão nem os deuses vão te ajudar, nem Deus vai te ajudar, nem os santos vão te ajudar, alguma coisa. E durante um programa dele, Vitória em Cristo, ele começa a falar e ele pede em um determinado momento que deveriam descer o porrete em homossexuais. E justamente numa época, ou logo depois, um pouco antes, não lembro, que foi um caso de um casal, dois garotos, estavam caminhando na Paulista em mão dada, e uma pessoa veio e deu com uma lâmpada fluorescente no rosto deles. Então, eu entrei com a ação para que ele se retratasse. O juiz de primeira instância deu uma lição sofrível, falando que não poderia, não há direito de retratação, não poderia se impedir isso judicialmente, que havia impossibilidade jurídica do pedido. Então, extinguiu sem julgamento do mérito de ação. E aí, eu apelei na época e agora foi anulada a sentença, mandando novamente ele voltar a ser processado. Aí, novamente, ele fez um ataque forte de novo a mim, de novo a ministério, no novo programa dele, mas eu adoro ser atacado por ele. O dia que ele me elogiar, eu vou ficar extremamente preocupado. Aí, eu vou ficar preocupado. Mas esses são os casos. Vamos um pouquinho mais? Ah, sou eu que vou agora. Caso concreto, julgado do Supremo, eu só queria mostrar que o Supremo, rapidamente, quando tem sido chamado a falar sobre laicidade, nos casos mais polêmicos, ele tem adotado posições em defesa do Estado laico. Porque o Supremo pode ter, acho que, várias críticas, mas os grandes casos que foram levados, que foi o caso de pesquisa com célula-tronco embrionária. Foi levado ao Supremo. A tese levada pelo Procurador-Geral da República na época, o doutor Fonteles, era uma tese que vinha jurídica até um determinado momento. E ele acabava expondo o seu lado religioso. E a tese se virava religiosa no determinado ponto. Então, esse caso, foi levado ao Supremo. aqui uma chargezinha, mas ganhou de 6 a 5. Então, para vocês verem, que em 2008 foi 6 a 5. Depois, outro caso, vou passar, foi a união homoafetiva, que teve campanha do Malafaia contra a ideia de família, de uma família homoafetiva, mas foi um caso também que o Supremo Tribunal Federal julgou favorável. Eu acho sensacional essa liberdade beijando a justiça. Eu acho sensacional. Sensacional. Então, aqui vejam que já foi, se eu não me engano, já foi mais, já não foi 6 a 5, já foi mais largo a decisão, por unanimidade, perdão. Foi por unanimidade, então já vem que o 6 a 5 já avançou. E o outro caso foi os abortos, abortos de anencefalos, que aí, mais uma vez, o Supremo foi chamado a decidir e decidiu, se eu não me engano, por 9 a 2. 8 a 2. Então, 8 a 2. Então, vejam, o Supremo, quando tem sido chamado a falar, tem tido posições em defesa do Estado laico. Então, me parece bastante interessante. Desculpa, vou passar rapidinho. No GT6, o que nós temos feito em defesa da laicidade? Nós temos uma publicação, dois livros, com relação à prática processual, modelos de ações e artigos, se tivermos uma chamada de artigos. Fizemos um minicurso em defesa do Estado laico. Fizemos um protocolo de intenções pela retirada de símbolos religiosos. Isso nós estamos na fala de coleta de assinaturas. Eu achei, deu uma... O CNP disparou os ofícios, mas não tivemos respostas ainda. Vamos ter que avançar. Dentro dos ministérios públicos. Dentro dos ministérios públicos. Não, e órgãos públicos também. Também? É. E o roteiro de atuação do Ministério Público no Estado laico e o ensino religioso nas escolas públicas. Esse também está pronto. Só faltam alguns detalhes de gráficas para a gente ver. Quais são os grandes desafios que me parecem? Alguns deles, né? Nós temos vários outros. Eu acho que o Estatuto da Cituro e um choque com o dinheiro da mulher abortar. O Estatuto da Cituro é uma monstruosidade para as mulheres. As mulheres se tornam hospedeiras. se ela se alimentar mal ela pode sofrer uma intervenção do Estado. Se ela tomar um champanhe então, está morta. Ela não pode nem pensar em nada. Então, há esse viés, acho uma luta grande. O Estatuto da Família e os direitos casais homoafetivos e o conceito amplo de família. Esse eu acho que é um outro problema muito grande que avança no Congresso. E isso, embora eu entenda que é inconstitucional se ela for aprovada, porque se o Supremo já falou que família é homem, homem, mulher, mulher, falar que é homem e uma lei vir falar que é homem só homem e mulher vai ser inconstitucional. Lá em cidade os meios de comunicação essa é uma outra grande batalha não só na fala como é o caso da Atena mas na própria propriedade dos meios de comunicação os arrendamentos que é um outro problema grave nós conseguimos lá em São Paulo tirar uma rádio no ar por causa de um arrendamento numa igreja acho que é uma luta boa e os ataques a religiões de matriz africana que por incrível que parece tem crescido no Rio de Janeiro as pessoas estão sendo mortas em razão de serem de terreiros de humana ou de economia então é assustador acho que esses são alguns dos desafios a proposta é que a gente possa o GT6 com cada um dos colegas desenvolver da andamento dos projetos para enfrentar esses novos desafios acho que é isso muito obrigado agradecemos agradecemos ao amigo e colega Jefferson as exposições e nós vamos abrir para debates temos 40 minutos não é isso Lilia? 40 minutos para concluir e depois há uma conclusão geral do evento no auditório a partir das 11 horas inscrições abertas é isso Valdir tem Denise Luísa Luísa Cláudia alguém mais? então vamos lá Valdir tem um outro microfone sem fio? isso aqui? tá precisaria só que alguém pudesse passando aqui por favor bom dia Valério Márcia nossa querida colega Aparecida Gugel o Jefferson também que nós já nos conhecemos eu queria ser bem bem sucinto nesse aspecto pegando um pouco do que a Aparecida falou e a própria Márcia também em relação a esse compromisso esse relacionamento que o Ministério Público tem o representante do Ministério Público tem que manter continuadamente com a sociedade civil principalmente em relação aos conselhos então eu acho importantíssimo que o Ministério Público esteja presente sempre que for chamado num diálogo presente com as entidades isso é de suma importância porque senão perdemos espaço no momento que requer a presença do parquê na garantia dos direitos humanos nesse momento tão crítico que nós só pelas falas dos colegas já se vê o quanto nós temos aí ameaças de retrocessos isso é muito importante nós estamos e aí exatamente nesse momento com a realização das conferências municipais e estaduais nos vários aspectos dos direitos humanos seja da pessoa com deficiência do idoso da comunidade LGBT e nesse momento é muito importante que o parquê participe desses momentos no meu estado eu estive inclusive fui convidado para as palestras de abertura tanto da pessoa com deficiência como do idoso e até por coincidência também da comunidade LGBT e abro até um parêntese que é interessante porque eu não faço parte da promotoria específica não existe a promotoria específica em relação à comunidade LGBT porém eu fui chamado e é até interessante colocar esse ponto porque eu cheguei lá o procurador-geral estava lá e tinha vários colegas do constitucional e disse olha Valdir nós chamamos porque nós não temos condições de ir nesse tipo de conferência então ainda existe uma certa restrição e a defensoria pública acaba no Pará acaba tendo um protagonismo nessa área da comunidade LGBT por quê? porque o Ministério Público não ocupou esse espaço e gostaria apenas de concluir então a necessidade de nós participarmos desse diálogo permanente o representante sair do seu do seu gabinete ir ao encontro da comunidade participar dessas audiências públicas dessas conferências para inclusive se municiar através desse diálogo para que possa propor ações que realmente atendam as necessidades e as reivindicações desse público e só para concluir e já de uma maneira mais vamos dizer mais irônica em relação ao Jefferson se eu tomar uma posição como essa lá no Pará é capaz de ser linchado dentro do tribunal e do Ministério Público porque nesse mês de outubro passado que é o Sírio de Nazaré nós temos até procissão dentro dos corredores do tribunal do Ministério Público então é muito complicado isso mas acho importantíssimo nós reafirmarmos essa questão da laicidade do nosso país aí eu passo a palavra então para a próxima colega Obrigado Denise Colim por favor Diz que tem que vir aqui por causa da gravação então vamos lá então aqui porque ali vai dar eco né bom dia queria cumprimentar a mesa e parabenizar pelas atuações e intervenções realmente não é não é fácil se posicionar mesmo dentro da instituição né a gente está remando contra a ordem posta então e a cultura né e a tradição então é uma coisa muito complicada mas eu pedi para falar porque eu não sei se está acontecendo em todos os outros estados no Paraná existe um movimento capitaneado por algumas organizações religiosas e agora travestido de um empoderamento jurídico com um esboço de lei que já compareceu no momento da votação do conselho do plano estadual e municipal de educação né e que afeta a todos os públicos que foram mencionados a intervenção na área dos direitos fundamentais que é a retirada do termo né comparando a defesa dos direitos da mulher da população LGBT desses conteúdos né e do estado laico e a retirada de todos os conteúdos pedagógicos para as escolas com o nos planos isso já foi retirado e nós tivemos acesso a um comunicado que parte de diversas igrejas encaminhavam inclusive uma ONG que é presidida por uma pessoa que se diz procurador de São Paulo né com o texto pronto e fazendo vários comentários né mais ou menos nesses termos do quanto seria prejudicial e do quanto este conteúdo estaria orientando para né a desumanização das crianças e dos adolescentes e tal passando isso então foi retirado do plano nacional foi retirado lá do plano estadual do municipal em todas os municípios foi uma coisa assim impressionante agora nós fomos surpreendidos a semana passada por um projeto de lei que se chama Estado Sem Partido Escola Sem Partido e nesse projeto de lei ele prevê a retirada mesmo de todo o conteúdo faz a relação com a ideologia de gênero com a deturpação para a população LGBT né menciona a necessidade de se posicionar do ponto de vista das convicções religiosas e culpabilidade e traz um rol de deveres para os professores que eles não podem se manifestar do ponto de vista ideológico que eles não podem se manifestar do ponto de vista da defesa dessa população que em todas as salas haverá um cartaz de 50 por 70 nas salas de aula informando disso e que as secretarias de Estado e dos municípios poderão receber denúncias anônimas e o professor será responsabilizado por essas denúncias né e três dias depois ele foi protocolado na íntegra na Câmara Municipal né então não sei se isso vai se alastrar ele está assinado por vários deputados vinculados a diversas igrejas e está assinado infelizmente eu não me recordo o nome mas a pessoa se diz procurador do Estado de São Paulo e que tem uma ONG e que então é quem faz toda a justificativa jurídica para isso e tal eu trago aqui a conhecimento e não sei de que maneira lá a gente sentou e vai pensar porque ele tem alguns vícios ele cria como um programa então o entendimento é que o legislativo não poderia propor um programa para o executivo então aí poderia entrar com um mandato de segurança né indicando vício de origem um outro que impede o acesso à educação um outro que impede o Estado do laico um outro então a ideia é que a gente converse com ONGs com deputados o próprio Ministério Público possa estar fazendo esse movimento continuado não sei se essa é uma estratégia se tem alguma coisa mais coletiva que a gente possa fazer e se isso está acontecendo em outros lugares isso é uma ação nacional Denise tem o projeto de lei além de todos os outros aqui estatutos que por favor é uma ação nacional tem o projeto de lei na Câmara dos Deputados Escola Sem Partido não é só do Paraná então não sei se a gente pode pensar algo é mais abrangente Luísa bom primeiro dizer que eu fico muito feliz de estar nessa sala com essa discussão porque eu me sinto muito à vontade e aí eu fico pensando em tudo que vocês trazem né eu como promotora da infância e da juventude eu fico pensando em criança e adolescente os adolescentes que também tem orientação sexual eu não sei como que a gente diz homoafetiva enfim eles também sofrem muito com isso e a gente não tem um olhar a gente não tem instituições que são adequadas para o atendimento a gente não tem um treinamento uma capacitação a gente não tem nada relacionado a isso né então eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar né para o público infantil juvenil eu fico às vezes muito preocupada quando assim a gente vê as discussões as discussões de infância e juventude e eu fui formada nessas discussões elas sempre foram muito pautadas por direitos humanos e eu não sei mas eu tenho sentido ultimamente dentro do Ministério Público uma uma separação e eu fico bem preocupada com isso então eu fico com vontade de convidar né de dizer para que esse grupo se aproxime da infância faça as interfaces porque eu acho que são tantas né a gente falou ontem de situação da população situação de rua e a questão da deficiência que eu estou sempre falando com a Sida também que eu acho que bem a minha proposta no GT7 é trazer esse olhar porque eu acho que é importante que a gente esteja vendo isso e quando a gente vai falar de Estado laico é só para falar mesmo para vocês a gente está vivendo um momento muito complexo em relação às escolhas de conselhos tutelares nacionalmente né o Conselho Tutelar é um órgão que é vanguarda no atendimento de crianças e adolescentes é o órgão comunitário de proteção e a gente está vendo as igrejas se apropriando desse espaço mas assim com muita força e muitas vezes aqui no Distrito Federal em algumas regiões administrativas órgãos de assistência social como CREAS e outras entidades de atendimento já chegam ao Ministério Público e dizem a gente não procura mais o Conselho Tutelar porque eles são muito retrógrados eles não aceitam determinadas composições de Conselho Tutelar já estão tão aparelhadas vamos dizer assim pelas igrejas ou com esses pensamentos mais mais excludentes vamos dizer assim que a gente cria um impasse hoje no atendimento de crianças e adolescentes com uma visão muito moralista então eu fico muito preocupada e fico estou trazendo isso para vocês porque eu não vejo uma luz no fim do túnel muito pelo contrário eu vejo que a gente começou uma onda que ainda nem chegou ainda então aqui no Distrito Federal a gente conseguiu segurar um pouco porque a gente conseguiu manter o voto da população em um candidato a Conselho Tutelar e não em cinco então as composições ficaram mais plurais mas a luta da nossa Câmara Legislativa até o último minuto foi de fazer com que a população pudesse votar em cinco porque votando em cinco as igrejas conseguiam colocar todos os seus cinco no Conselho Tutelar e a gente teria esses órgãos realmente não só relacionados às igrejas mas em relação aos partidos políticos também então a gente tem uma luta e eu acho que a gente está num momento muito grave fico pensando se a Constituinte fosse hoje que Estado a gente estaria construindo era isso ótimo obrigada Cláudia Moral bom dia só uma dúvida que eu tive em relação a fala da Márcia quando você falou em lentes de gênero foi um grupo representando a população LGBT conversar conosco no sentido para a gente apurar a questão de homicídio e violência em geral e aí me levaram uns 15 nomes de pessoas assassinadas que talvez tivessem relação com o tema e aí nós pedimos todos esses inquéritos policiais e analisando o boletim de ocorrência é muito difícil na escrita e até na apuração pelo delegado esse contexto de você olhar com lente de gênero eu nunca tinha escutado essa palavra mas essa análise para saber se tem a ver ou não com a população LGBT é muito complicada eu tive muita dificuldade tanto isso quanto lendo os boletins de ocorrência na violência em geral sabe e eu não fiquei meio atada muito bem alguma intervenção mais podemos passar para a mesa Nilce pois não Nilce eu queria saber porque a discussão toda do estado laico se refere ao público e tem alguma preocupação alguma perspectiva em relação aos colégios religiosos de religiosos como é porque se a preocupação é não haver essa uma forma de lavagem cerebral para conduzir as crianças e adolescentes em determinada religião na questão da educação como é que a gente poderia tratar os colégios particulares de religiosos eu tenho uma última intervenção e é uma preocupação em relação a um caso concreto que eu me deparei que para mim tem uma atuação muito nefasta quando o membro do ministério público ele tem uma religião professa uma religião e ele leva essa atuação leva para a atuação profissional essa os dogmas religiosos né e ele passa então a digamos a ser mais pastor evangélico do que promotor de justiça e eu gostaria de saber e na verdade assim no caso concreto na minha atuação em pró direitos humanos eu tive muita dificuldade com um colega que é bispo evangélico né e ele está aqui na atuação na criança adolescente na questão da educação nos diversos nas diversas turmas aqui do Conselho Nacional do Ministério Público influindo em algumas questões extremamente importantes e eu gostaria de saber se existe como disciplinar isso porque todo mundo fala mas como fazer é muito difícil no meu estado falar mas é muito complicado e a coisa vai passando vai passando e na verdade o que eu vejo é uma atuação muito nefasta muito prejudicial eu queria saber se o Ministério Público o Conselho Nacional tem alguma proposta de atuação de intervir nesse tipo de orientação eu sei que é muito difícil mas eu gostaria que houvesse uma reflexão uma ponderação sei lá um pensamento um questionamento não sei se vocês me entendem sabe mas assim me angustia profundamente um pastor um bispo evangélico está influindo né e deixando de ser promotor e intervindo e nós assistindo tudo isso de forma extremamente passiva né enquanto Ministério Público por favor entendam a minha angústia muito bem obrigado pelo seu desespero expresso já se guarda total então nós vamos ouvir os três companheiros da mesa pela ordem como é que vamos manter a mesa começando pela parecida do gel e depois Márcia e depois Jefferson pode ser? pode ser bem então vou colocar aqui tentar colocar o que a gente vem fazendo ao longo desses anos lembrem que eu tenho a assim a minha formação é Ministério Público do Trabalho então na minha nessa nessa formação nessa né nessas atribuições é inevitavelmente nós necessariamente tratamos com a sociedade civil organizada no nosso caso os sindicatos tanto patronais quanto de empregadores né então toda a nossa ação toda a nossa primeiro a nossa promoção ela inicia por esse diálogo então quando eu vim para o CNMT eu tentei trazer esse esse diálogo para dentro dessa nossa pequena estrutura né o NEAS e o GT7 por quê? porque nós precisamos articular e conversar e dialogar com a sociedade civil organizada no caso da pessoa com deficiência as instituições organizadas segundo cada natureza da deficiência então necessariamente temos que dialogar com essas estruturas organizadas porque são essas estruturas organizadas que nos dão nos trazem o conhecimento são elas que dizem olha a particularidade desta natureza aqui desta pessoa é tal a particularidade desta outra é tal então eu não posso ter uma atribuição seja lá nas relações de trabalho na minha atribuição no Ministério Público seja aqui dentro do CNMT sem ouvir esta sociedade organizada relativamente a pessoa com deficiência por conta desta facilidade os conselhos de direitos são a forma melhor organizada porque eu tenho ali paritariamente a representação da sociedade civil e a representação governamental da ocasião para discutir os temas e vejo a colocação da Luísa como assim o Valdir também porque o Valdir também está há muitos anos tentando esse fortalecimento dos conselhos de direitos mas Luísa pela primeira vez pela primeira vez eu votei nas eleições do conselho de direito porque eu recebi em minha casa santinhos de candidatos santinhos verdadeira profissão de fé de candidatos a conselheiros tutelares então na minha condição aqui de cidadã eu pela primeira eu gente eu não sabia que a gente podia votar no conselho de direito eu sou membro do ministério público se eu não não sabia desconhecia imagina a população em geral então ali na minha vizinhança eu fiz uma verdadeira campanha para o pessoal ir lá votar e botei meus filhos meus filhos também são adultos botei meus filhos a pensar vamos votar para os conselhos tutelares porque eu recebi três candidatos dois deles verdadeiro santinho profissão de fé né então dizendo o que na sua extrema sabedoria e moralidade cristã iria fazer em prol dos jovens e aí tudo isso que nós estamos tentando desconstruir para poder fazer nascer esse direito fundamental né é com relação a membro do ministério público né este nosso nós sempre falamos em perfil vocacionado para direitos humanos não colega tem o perfil tal para atuar em direitos humanos eu não vejo isso com bons olhos porque todo e qualquer membro do ministério público tem o dever constitucional de ter o perfil para os direitos humanos então quando a colega já se vem cá e coloca a sua aflição em ver o colega ao lado fazendo profissão de fé na sua atribuição institucional ainda bem que o Fábio chegou aqui o CNP tem que fazer alguma coisa nós precisamos pensar em alguma coisa a ser feita porque assim como está fiz a colocação ontem dos movimentos sociais eu saí de lá arrepiada dentro da nossa atividade diária por exemplo eu tenho um colega que nos seus e-mails tem lá ao final uma como é que chama uma mensagem um salmo do dia tenho colegas de grupos de WhatsApp que começa rezando o dia ele tem todo o direito de fazer isso lá na casa dele dentro da casa do Ministério Público minha gente me desculpe mas todos temos que ter perfil para os direitos humanos e temos que praticar essa laicidade porque se nós não fizermos na nossa atuação diária quem o fará os malafaias da vida óbvio então assim eu não sei o quer dizer mais ou menos sei o caminho mas nós precisamos estabelecer este caminho né e que seja deste grupo porque este é o grupo que o pessoal diz que está vocacionado né então vamos utilizar esta vocação em pró desta desta saúde institucional né porque nós vivemos preconceito institucional sim desde as nossas administrações até o colega que está do lado na sua atuação e precisamos criar este mecanismo para desfazer essas estruturas que estão ficando cada vez mais sólidas não é brincadeira então a aflição da Jace eu acho que tem que ser uma aflição de nós todos muito obrigado parecida eu queria convidar o doutor Fábio Jorge para vir à mesa conosco nosso presidente desculpe a ironia graças a Deus o presidente da comissão de direitos fundamentais eu vou sugerir caro Fábio que nós terminemos a fala dos colegas e em seguida ouçamos para encerrar o trabalho pode ser então em seguida colega Márcia por favor em relação a colocação do Valdir que falou do Círio de Nazaré pelo Ministério Público afora e adentro e o Tribunal de Justiça também e a colocação da colega do Paraná sobre essa escola sem partido eu penso que nós dos GTs precisamos refletir conjuntamente com a participação do nosso timoneiro e conselheiro Fábio para que nós criemos estratégias mesmo de acompanhamento desses projetos de lei e que possamos fazer algumas intervenções inclusive como aqui eu falei aqui do corajosa né do procurador Janot quando ele vai ao Supremo Tribunal Federal pedindo que se decida sobre a questão da criminalização da homofobia né então eu acho que a gente precisa realmente pensar e quem sabe também nos aproximar de outros de outros defensores de direitos humanos abrir algum tipo de diálogo com a defensoria pública que embora em determinados momentos fiquemos em locais né em arenas diversas mas nós precisamos nos aproximar no que se refere a essas temáticas né temos alguns problemas na área dos direitos sexuais e reprodutivos quando as colegas vão fazer algum tipo de debate ou de evento para discutir o abortamento legal por exemplo sendo atacadas também as colegas do Rio de Janeiro foram da defensoria pública elas foram desqualificadas em jornais em programas de televisão então nós precisamos ver onde nós podemos nos unir para que também possamos nos fortalecer eu lembro quando eu entrei no Ministério Público e a gente precisa honrar esses colegas que nos antecederam né eu vou só mencionar rapidamente alguns nomes que eu me recordo Cláudio Barros Ivana Farina na Bahia o Aquile Siquara Herman Benjamin então nós tivemos colegas que trabalharam muito para a gente ter várias conquistas né então nós precisamos honrar esse esforço e abrirmos aí novos caminhos né a colocação de Luísa em relação à população LGBT aquelas crianças e adolescentes que não seguem esse padrão heteronormativo né nós atendemos esse ano dois garotos um garoto e uma garota um de 11 e outro de 13 anos que transexuais e de povoados do interior da Bahia e foram espancados pelas famílias por conta para poder mudarem né o jeito de ser orientados em um dos casos pela pelo pastor evangélico do município essas crianças foram entre aspas aí retiradas dessas famílias para se discutir o poder familiar e colocadas o menino principalmente né ou a menina numa numa casa de acolhimento de meninos porque biologicamente ele é menino e ele foi espancado de novo e aí quando a gente recebeu o telefone da colega em Salvador ela dizendo assim o que é que nós podemos fazer eu pedi para trazer a prefeitura trouxe levou para Salvador e ela hoje está numa casa de acolhimento de meninas vítimas de violência sexual então assim a gente precisa pensar como acolher esses jovens né essas crianças e esses adolescentes que na verdade não seguem o padrão hétero normativo né então exatamente 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 E aí, se não for, se não for, se não for, se não for. E eles terminam se prostituindo. E aí são vítimas desse... E essa é a questão da lente de gênero. Quando nós ouvimos essa menina, que nasceu menino, e a promotora dizia assim, mas ele praticou vários atos infracionais. E, na conversa com ela, ela dizia assim, mas eu queria comprar um vestido e minha mãe não me dava. Eu queria comprar uma calcinha e minha mãe não me dava. Então, eu peguei, no varal, essas roupas para eu vestir. Então, assim, você carimbar que aquela menina é ato infracional, você tem que escutar, a gente tem que se aproximar das pessoas, de um modo geral, mas eu estou falando da população LGBT porque é meu tema, e abrirmos essa possibilidade de escuta. Porque o Ministério Público, nós em determinadas áreas, nos encastelamos e vamos trabalhar com papel e sequer ouvimos a vítima, a não ser no momento da audiência, e sequer ouvimos as vítimas secundárias, que são os filhos e, eventuais, outros parentes dessas vítimas. E assim fazemos também, muitas vezes, com as crianças e com os adolescentes. Não abrimos essa possibilidade de escuta, carimbamos ato infracional e sequer temos estrutura ou políticas públicas para acolher essas crianças que não seguem esse padrão heteronormativo. Muito obrigado, Márcio. E, por fim, cinco minutos para o Jefferson. Muito obrigado, Valério. Bom, eu cometi uma falha, só que eu queria me redimir. Além das atividades que foram feitas, que eu visitei pelo GT6, tem também uma campanha no Face, que são quatro memes, se puder passar, teve bastante sucesso, foi bem interessante. Cadê meu técnico? Tem como passar os quatro desenhos? Ah, então está bom. Agora, rapidamente, então, vou continuar. Com relação às afirmações, eu acho que, as colocações, quando eu entrei com as ações... Ah, aqui são os quatro memes, então. Isso é um, né? Qual é a religião oficial do Estado brasileiro? Nenhuma. Vivemos no Estado laico, poder de escolha. Outra, qual é a melhor religião? A que você quiser ou a que você não quiser. O Estado laico respeita todas as crenças e não crenças. Poder de escolha. Qual é a melhor religião? A que você quiser ou a que você não quiser. Acho que essa já foi, né? Isso. Com os mesmos temas. Isso. Então, são quatro memes em defesa do Estado laico, que foi veiculado a esse último. A imparcialidade do Estado laico garante a liberdade. Acho que foi bem interessante. Acho que não precisamos voltar a usar as mídias sociais para defender a laicidade. Todos os materiais estão à disposição, tá? Inclusive o vídeo da campanha do Datena. Esses daqui eu posso mandar para vocês que estão na página do CNP. O vídeo eu disponibilizo para vocês. O vídeo só precisa ver o formato, porque aqui está no formato mais leve. Ele está em HD. É. É, se quiserem em HD também, aí eu mando em HD, que aí é uma fita diferente. Vou mandar e-mail que eu mando o HD. Vamos lá. Quando eu entro com essas ações, o ganho de defesa do Estado laico, eu confesso para vocês que eu apoio muito mais dentro da casa do que fora da casa. As agressões não são maiores dentro. Os dentro já chegam... Eles homenageiam eu, minha família, minha mãe. É muito lembrada. Toda vez, toda mensagem. Então, é incrível. E também, principalmente para alguns colegas que têm uma dupla função, né? Porque, na verdade, hoje eu acho que nós precisamos fazer um levantamento. Eu acho que tem mais promotor pastor do que promotor professor. Então, é uma coisa um pouco preocupante. E aí, é uma pregação mesmo. Então, eu não sei como o CNP poderia enfrentar isso. Acho que esse é um problema grave, porque acaba tangenciando. Eu entendo que cada um de nós, a gente acaba... A gente não consegue se despir de todas as nossas convicções para atuar na defesa. Mas é um pouco complicado quando, a partir do momento disso, isso atinge totalmente. Eu, particularmente, me considerava ou me considero católico. São tantas agressões que eu recebo de católicos que eu começo a rever. Porque eu falo, bom, será que eu sou igual a ele? Não é possível. Eu acho que tem algo errado. Mas nem isso me impede de defender o Estado laico. Na minha crença, não impede. E é incrível que a primeira coisa que qualquer um me pergunta... Esses dias, teve uma entrevista, eu não pude ir. Mandei um representante para falar de laicidade. A primeira pergunta que fizeram para ele é se eu era ateu ou não. Ele mandando o WhatsApp, falou, o que eu respondo? Eu falei, não, responde. Falei, não, isso não é pertinente. O que é pertinente é a defesa do Estado. O Estado precisa ser laico. A pessoa pouco importa. Cada um professa a sua fé. Agora, eu acho que algumas pessoas estão perdendo a mão mesmo. Perderam a mão. Erraram o limite do público e do privado. Então, eu não sei como o CNP vai enfrentar isso. Mas... Pois não. Eu tenho só uma sugestão. Eu acredito que o CNP possa intervir no sentido de que nós, do Ministério Público, não utilizemos do instrumental que é colocado à nossa disposição para defender as suas posições pessoais religiosas, como o uso dos e-mails institucionais e de outros aparatos institucionais para fazer pregação religiosa própria. Na verdade, a situação é um pouco mais grave, porque usa-se, utiliza-se os e-mails oficiais, utiliza-se carro oficial, utiliza-se prédios públicos, auditórios são utilizados para eventos. O MPDFT aqui usava, não sei como está isso, o Tiago, parava tudo. Então, usa a empresa contratada para fazer eventos de som, desviada para fazer eventos religiosos. Então, a situação é um pouco assustadora. Por quê? Porque, se fosse outro órgão público, provavelmente surgiria um procurador da República alegando improbidade administrativa, desvio de recursos públicos, enriquecimento ilícito. Mas, assim, lamentavelmente, a casa, em alguns momentos, tem falas diferentes. Falas para os outros e falas para nós. Há uma certa incongruência em alguns pontos. E, lamentavelmente, esse é um dos pontos. Então, acho que vai ser um grande desafio a ser enfrentado para que a gente possa realmente defender, existir, ou, assim, concretizar um Estado laico. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Jefferson. A Lília acabou de deliberar que nós teremos uma prorrogação de prazo, como a discussão está ótima. Nós vamos avançar um pouco mais. Então, eu vou passar a palavra ao nosso presidente e conselheiro, Fábio Jorge. Em seguida, vamos abrir para mais algum questionamento dentro do prazo limitado e concedido na dilação de prazo pela Lília. Eu ia fazer esse registro. Talvez seja o caso de a gente abrir um pouco mais para o debate. Talvez alguns colegas tenham que sair. E, no finalzinho, a gente fecha aqui. Eu queria só pedir desculpas por não ter podido acompanhar esse rico debate desde o início. A semana está extremamente dura para todos, mas já compreendi algumas questões mais relevantes e espero poder, ao final, falar alguma coisa para vocês. Mas acho que seria bom a gente abrir um pouco mais para o debate, considerando que, inclusive, alguns colegas vão ter que sair. Mas é para a Nilce mesmo que eu ia responder? É, responda que eu vou fazer. É, a Nilce. Então, deixa eu responder. Veja, Nilce. Eu acho que, na parte de ensino, nós temos dois problemas. O Supremo vai ter que avaliar aquela do ensino religioso e tem essa nossa cartilha. Eu acho que, nas escolas privadas, vai ser um desafio um pouco maior ainda, porque a escola vai se defender alegando, olha, eu deixo claro qual é o meu viés, eu sou uma escola cardecista, eu sou uma escola confissional. Então, acho que aí o desafio vai ser um pouco maior. O que eu acho que dá é o seguinte, ela, por essa coisão que ela vai educar, tudo bem. Agora, se ela aceitar uma outra viés, olha, ela aceitar o condicional, assim, ó, meu filho não é da sua religião, mas ele quer participar e ela aceitar, eu acho que ela ainda não pode discriminar. Eu acho que vai ter que, esse é o ponto. Não, porque aquela aplicação vertical dos direitos fundamentais, né? Acho que isso vai ter que defender. Mas aí eu acho que é no caso a caso. Mas é um grande desafio. Eu acho que na escola pública já é um grande desafio. E na escola privada, mais ainda. Na área pública, o que está me assustando um pouco, é na área de medicina, no Rio de Janeiro, que foi aprovado já, que o médico pode alegar excusa de consciência para atuar. Então, se tem um aborto legal, caso de aborto legal, ou com ordem judicial, ou o médico vai falar, não, eu, por minhas convicções religiosas, eu me recuso a cometer, a praticar o ato. É uma excusa de consciência, porque eu até acho que a excusa de consciência tem que existir, mas a partir do momento que você opta por ser um servidor público, você vai ter que abrir mão dessa excusa de consciência, ou o Estado vai ter que dar formas de que isso seja cumprido. Então, acho que é um tema que não tem que discutir muito. É isso. Pronto. Eu queria ouvir a tua opinião e dos colegas, outros colegas também que têm mais conhecimento, sobre um caso concreto que eu tive lá em Fortaleza, questão de exclusão. alguém decide sair, pertence a uma seita, a uma religião, acho que não é nem religião, a testemunha de Jeová. Testemunhas de Jeová, eles são muito rígidos em relação à pessoa que pertence à congregação e deseja sair. Aí eu recebi essa representação e, depois de muita reflexão, realmente eu desconhecia e de muita pesquisa, eu consegui, eu consegui me convencer que havia uma distinção entre liberdade religiosa, a liberdade de crença e professar a sua crença, com o que eles fazem lá. O que eles fazem, no meu entender, não é a liberdade de exercício da religião, porque, assim, eles fazem um proselitismo muito intenso. Eles vão na sua casa e eles não querem saber a sua religião, eles querem lhe convencer a participar, a aceitar as doutrinas, a tese deles. E você decide entrar, todo é bem acolhido. Mas, se você decidir sair, aí você é, eles chamam, desassociados, e os que permanecem naquela congregação ficam proibidos de dirigir a palavra a esse que saiu. Se a pessoa, o membro, cometer algum ato que eles considerem violador das regras dele, eles fazem uma comissão de três investigos lá, silenciosamente, sem direito de defesa, e exclui. Esse excluído é como se fosse o demônio, que ninguém pode falar, os outros não podem falar, porque ele vai corromper a mente daqueles irmãos. E a pessoa que pede para sair, mesmo pedindo para sair, eu não quero sair, não acredito mais, eu vou embora, é o mesmo tratamento. Então, é assim, a recomendação, isso é escrito naquelas revistinhas, que é onde eles proclamam, a recomendação é o desassociado, ou o desassociado que vier caminhando na rua e o irmão vier também para não cruzar, ele tem que atravessar a calçada para não cruzar com aquele que saiu, que é considerado um excomungado. É o enviado do demônio que vai corromper a mente, que vai fazer com que aquela pessoa rompa os vínculos, então não pode. E mais, se for da família, por exemplo, o pai, a mãe e os filhos pertencem à Tishimã de Jeová, aí o filho deseja sair, sai, rompe, não pertence mais à congregação. A recomendação, porque não pode deixar de falar, porque é da família, porque mora na mesma casa, não tem como evitar, é restringir ao máximo o contato, e no estudo bíblico aquela pessoa não pode participar. Então, há um rompimento de relações familiares, há um rompimento, há uma morte social da pessoa, e eu tive contato com duas pessoas lá de Fortaleza, que passaram 20 anos na congregação, e ocupam o cargo máximo, que é, esqueci o nome que eles chamam, que fazem exatamente essas investigações para tirar outros lá. E esses dois senhores, um é professor universitário, outro é dono de uma escola de inglês, de espanhol e tudo, ou seja, não é uma pessoa sem formação e desconhecimento. Ficaram lá, depois resolveram estudar o caso e leram um livro de um de Nova York, que também foi da alta comissão, e foi desassociado, e escreveu um livro contando como é que acontece, e eles compraram o livro, adquiriram o livro e estavam lendo, e descobriram que eles estavam lendo o livro, e eles foram desassociados, porque estavam lendo o livro do outro. Ou seja, não tem, eles impedem totalmente a liberdade de expressão, não pode ler nada que não venha deles, e que eles escrevem, ninguém dos irmãos pode questionar e dizer, mas isso aqui eu não estou entendendo bem, não é para questionar, se questionar vai abrir um processo e vai excluir. Então, a minha ação, que foi julgada em procedente, lá em Fortaleza, eu recorri, e o colega da quinta região deu para ser contra, e o tribunal manteve, e morreu lá. Então, muitas pessoas, você tem notícia de pessoas que foram, se viram nessa situação no mundo inteiro, de suicídio, porque a pessoa fica completamente, é o que esses dois, que eu tomei o depoimento, eu sincero, você passa 20 anos, você perde totalmente o contato com o resto da sociedade, e você só tem contato com aquela comunidade. De repente, você fica só. Você não tem mais amigos, você não tem mais relações sociais nenhuma. Vai começar do zero. Aí dá depressão, dá uma angústia, dá todo o conflito que essas pessoas se veem jogadas numa situação muito difícil de superar. Aí eu defendi que não é... Você conclui no início, por favor, Nilson? Pronto, vou concluir. Eu concluí no estudo que não é liberdade religiosa. Porque a liberdade religiosa é permitir que você escolha a religião e saia quando quiser. Você tem a liberdade de sair. E não sofrer nenhuma pressão. Porque aí é uma pressão social. Não pode falar, não pode cumprimentar, não pode ter nenhuma relação. Aí eu queria ouvir a sua opinião. isso é liberdade religiosa ou é uma condenação? Ou seja, é a liberdade religiosa só para aquela congregação e quem quer sair dela não tem a liberdade de optar? Obrigado. Antes do Jefferson responder, então, Valdir, mais uma manifestação. Alguém gostaria de dirigir alguma pergunta à Márcia? Porque ela tem que sair para o avião, para o voo. Tem alguma questão para a Márcia? Se nós podemos liberá-la? Está autorizado a sair? Vamos lá, Valdir. Vamos lá, Valdir. Na verdade, é uma preocupação em relação ao advento da Lei Brasileira da Inclusão, denominada também, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, de 2015. Na verdade, o NEAS e o G7 têm um trabalho interna corpores, como a colega falou, e de também capacitação. e é nesse foco que eu queria questionar a Aparecida. Porque existe uma preocupação muito grande, já de alguns colegas, e que não é só daqueles específicos trabalhos na promotoria da pessoa com deficiência, do idoso, da cidadania. Eu já fui provocado pelos colegas da área civil, da área da improbidade administrativa, só para ter uma ideia, e da área criminal também. nós temos novas tipicidades criminais trazidas pelo Estatuto, inclusive novas, como da discriminação, do preconceito, a pessoa com deficiência, de maneira geral, que não existia. E a questão da caracterização de improbidade administrativa, falta de acessibilidade. E a questão que está criando, inclusive, polêmica entre os próprios juristas da área civil, que é a questão desse novo aspecto da capacidade legal, da interdição, e desse novo instrumento, que é a tomada de decisão apoiada, que o pessoal não está entendendo dessas coisas. Eu queria saber se já existe um planejamento de capacitação para que atenda essa demanda dos colegas em relação a essa nova lei. Então, para concluir, nós vamos ouvir o Jefferson Aparecida e, em seguida, o Dr. Franco. Bom, eu acho que há um problema de liberdade religiosa, mas acho que nós vamos ter que discutir um tema que é um precedente lógico, eu acho, que é essa eficácia vertical de direitos fundamentais. Parece muito, a gente acha que é muito tranquilo, mas, na verdade, hoje no Brasil, a gente precisa começar a discutir isso, porque se quer igualdade entre homens e mulheres, a gente conseguiu conquistar. É muito interessante, a decisão da Suprema Corte, não foi a Suprema Corte americana, foi uma Corte local, daquele vendedor de bolos que não quis vender bolo de casamento para um casal homoafetivo, a Corte veio e falou ou você vende para todo mundo ou você não vende para ninguém o bolo. Então, assim, uma aplicação total do princípio da igualdade. Então, acho que esse é um ponto que não tem que avançar, porque isso vai acontecer não só em relação à religião, vai acontecer em relação à raça, em relação a gênero, porque é uma discussão, são clubes que não aceitam que o titular coloque como seu dependente um parceiro homoafetivo. Clubes que ainda têm restrição para a entrada de negros. Então, são todas vertentes da aplicação do princípio da igualdade que não estão sendo concretizadas. E é um tema, acho que extremamente difícil e é incrível como o judiciário ainda tem muito dedos, muito cuidado para fazer, eu vou ter que intensificar esse ponto. só no ponto da... Se eu posso avançar para alguém nessa pergunta? Na PFDC, nós estamos muito preocupados com essa nova lei, nós estamos tendo muito problema em hospitais psiquiátricos, porque teve um censo em hospitais psiquiátricos que identificou que os principais curadores dos interditados ou é o próprio proprietário do hospital psiquiátrico, que isso a gente já desconfiava, ou são as ex-mulheres dos diretores. Então, nós chegamos à conclusão de que eles estão pagando pensão alimentícia via benefício do outro. Então, eu separo e falo, eu vou dar três salários mínimos. Então, os três salários mínimos são três curatelados. Então, é um assustador. Então, nós temos um grupo de trabalho na PFDC, junto com o SDH, junto com o Ministério da Saúde, que a gente fez um grupo de trabalho no caso de Sorocaba para discutir curatelas lá na região. Porque o que acontecesse, por exemplo, no caso de um hospital específico, lá são 100 curatelados, o dono do hospital é o curador, o Ministério Público concordou com essas curatelas, dispensou de prestar contas, o juiz também dispensou de prestar contas, então ele é curador de 100 pessoas, que ele não é obrigado a prestar contas nenhum, o processo já foi para arquivo, não tem revisão temporárias, e conseguiu tirar, o hospital foi fechado porque foi descredenciado, precisamos de ordem judicial para entrar no hospital e retirar as pessoas dentro do hospital, porque o curador falava que não ia deixar ninguém tirar, ninguém mexia nos seus curatelados. Então a gente montou um grupo de trabalho, até eu conversei com o conselheiro Fábio ontem, nós estamos esperando o Rogério, que é o colega de ser sabatado do CJ, se ele for chamado, para a gente tentar ver como que a gente pode atuar no CNP, no Ministério Federal, para a gente tentar discutir, falei que eu preciso não só do idoso, mas também da pessoa com transtorno mental. Então vou continuar aqui e tentar acertar a sua. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência trouxe este outro grupo da saúde mental na caracterização da deficiência. Então antes nós tínhamos físico, sensorial, incluía auditivo, visual e mental, que hoje é o intelectual, que é o déficit cognitivo. Com a Convenção, este grupo da saúde mental relacionado a transtornos, e aí você coloca os esquizofrênicos, os bipolares, as depressões crônicas, aquelas bem avassaladoras, o aspecto do autismo. Então todo este grupo pertencente à saúde mental está sob a proteção da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão, baseada na Convenção, ela faz um recorte muito importante para o reconhecimento da capacidade civil. Então hoje nós temos o Instituto da Curatela, ele está moderníssimo, atualizadíssimo em relação aos modelos internacionais e a própria Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então este grupo de pessoas em situação de curatela, nesses abrigos, nesses asilos, nas instituições de longa permanência, aqueles em tratamento de drogas, lembra que nós participamos do grupo lá na secretaria, o Jefferson chegou e já disse não quero conversa. Como o meu viés era relações de trabalho, porque eles queriam colocar ali a laborterapia, olha que coisa como há invenção nesse mundo. então queriam colocar queriam que déssemos respaldo para a laborterapia, ou seja, o sujeito dependente dependendo dependente de droga, na maioria das vezes, curatelado, né, e nessa concepção atual, até janeiro, absolutamente incapaz, queriam colocar o sujeito para colher caju, fazer a ca... Como era o nome do negócio? Cajuína, ou fazer horta, ou fazer reparação de propriedades, e o camarada não recebia nada por isso, ou seja, ele estava ali com uma escravidão contemporânea, né, na situação de escravo contemporâneo, avançou-se um pouco, fizemos, acabei fazendo lá as intervenções, aquilo que eles queriam não saiu, o que saiu depois eles não comunicaram ao CNMP, não sabemos o que saiu, mas enfim, conseguimos, desculpem a palavra, abortar aquela excrescência, né, absoluta, laborterapia para drogados, então imagina, mas então o que é que temos que fazer? A campanha interdição parcial é mais legal, ela teve o seu objetivo, que foi, né, alterar a lei brasileira de inclusão, temos um problema imenso com o CNJ, nós não conseguimos perfurar aquela entrada para o CNJ, porque a ideia era agirmos nessa questão do Instituto da curatela, pari-passo com o CNJ, porque nós temos que alterar práticas e costumes do judiciário, o problema também, claro, não é só o Ministério Público, o Defensor Público, a família que interdita ou curatela o indivíduo, é o juiz que pratica a morte civil do cidadão, então nós queríamos interferir diretamente no CNJ, não vamos conseguir isso, tanto que, né, temos outras ações aí que seriam com o CNJ e já decidimos finalmente que não vamos atrelá-los, né, mas nós precisamos sim formar membros e aí capacitar mesmo para o novo Instituto, porque ele é novo, são dois novos institutos, o da curatela e da tomada de decisão apoiada, que precisa ser bem compreendida pelo Ministério Público e pela Defensoria, porque o nosso, eu considero, eu não sei os colegas, mas eu considero o Defensor Público o nosso parceiro imediato, ele tem que ser nosso aliado, né, então temos que fazer uma ação sim com esses próximos, né, para bem implementarmos a lei brasileira de inclusão, que modificou o Código Civil, e se nós não fizermos isso, nós vamos ter essas excrescências que o Jefferson relata lá em Sorocaba, de um curador com 100 curatelados, então, se vocês pensem aí, se for só aquele beneficiário do benefício da assistência social, já é um salário mínimo, mas não é, porque nós temos as pensões previdenciárias, que via de regra são acima de três salários mínimos, e nós temos as grandes fortunas por meio, né, dessa, dessa, dessa morte civil do cidadão, né, ou seja, nós podemos ver criados aí, ou sustentar esse tipo de, de prática, né, de curadores de 100, 200, aí você coloca a pessoa idosa, você coloca a pessoa com deficiência, e agora esse novo grupo trazido pela pessoa com deficiência. Então, dia 17, nós vamos discutir o que nós vamos fazer com esse, porque foi uma escolha do GT7, né, trabalhar com o reconhecimento da capacidade legal. Então, nós vamos ter que discutir como vamos fazer isso. Lembrando que o orçamento é curto, então, nós temos que otimizar, potencializar, todas as nossas possibilidades, né, se não dá para reunir presencialmente, vamos ter que começar a praticar reuniões virtuais, começar a praticar com eventos virtuais, nós vamos ter um no dia 16 com o Confeia, que é o primeiro do CNMP, um evento virtual, né, vai estar ligado em cada MP, em cada CREA, para, né, para a gente poder tentar deslanchar, nós temos que usar outras possibilidades. O presencial é ótimo, olho no olho, contato físico, colega, abraça, discute, resolve outros problemas, mas nós vamos ter que partir para essa, esse contingenciamento de financiamento, então, nós vamos ter que achar outras soluções, né, e sempre com esse cuidado de conversar com todos os GTs, porque tudo implica tudo, né. Muito obrigado, Cida, podemos passar a palavra ao nosso conselheiro para encerrarmos, acho que estamos agora no horário, não é isso, Lília? Sim. Muito bom. Então, de minha parte, eu queria agradecer a presença, a participação, cumprimentar o Jefferson e a Cida Grugel, a todos os colegas, e ao conselheiro Fábio Jorge pela confiança e pela oportunidade de estar nesta presidência hoje. Obrigado. Bom, colegas, nós também já fomos aqui avisados que precisamos ir para o auditório para o encerramento do evento com a última palestra que vai tratar salvo equívoco de gestão, de inovações nessa área. E como aqui a Colar somos todos gestores em algum momento, nós também temos que acompanhar essa discussão. eu queria agradecer imensamente por todos que aqui estiveram, pelo debate rico, altamente qualificado, dizer que é importante porque isso nos fortalece nessa caminhada. Não tenho resposta para boa parte das dúvidas que foram aqui citadas, só a boa vontade de, juntos, com o apoio da comissão, enfrentarmos esse desafio. Temos uma sociedade altamente complexa, contraditória, intolerante. Eu acho que essa última marca tem se evidenciado muito nos últimos tempos. Então, eu parto sempre da ideia que temos que respeitar o posicionamento alheio, mas, enquanto estivermos falando de máquina pública, alguns princípios fundamentais que precisam ser seguidos. Eu acho que o Jefferson mencionou isso muito bem. apanhar é da nossa essência. Quem está no Ministério Público preocupado com isso acha que está na instituição errada. Vamos ser representados em algum momento, vai haver muita intolerância, uma incompreensão que, muitas vezes, é maior dentro da nossa casa do que fora da nossa casa quanto a certas questões. Temos que nos fortalecer, estarmos convictos dos nossos posicionamentos e, no mínimo, termos o apoio da nossa instituição. Enquanto comando, enquanto orientação, enquanto direcionamento, essa não nos pode faltar. Essa não nos pode faltar. Então, eu lembro aqui, Jefferson, que, quando saiu a ideia de vir para o Conselho Nacional, o MPF teve três candidatos. Parece que... Quero até fazer o registro aqui. Você, Cris, Nilce, que são excelentes candidatos aí. precisam estimular isso no seio da nossa instituição. E, na última eleição, houve um. Eu já estava, ninguém quis concorrer. Há uma exposição muito grande para quem vem para o Conselho. Você tem que passar por um processo extremamente complexo de indicação, de votação, de sabatina. E uma exposição perante os nossos colegas. Então, de maneira educada, a gente tem que dialogar, a gente tem que ouvir, a gente tem que abrir a oportunidade para que todos falem, mas não podemos deixar de defender as nossas convicções. E eu acho que a impressão, pelo menos eu vejo isso no MPF, que os nossos colegas têm do Conselho Nacional hoje em dia, já é bem melhor do que quatro, cinco, seis anos atrás, quando o Conselho era caracterizado como um órgão que atrapalha a nossa atuação. E hoje nós vemos em várias áreas novas, como saúde e educação, os colegas vindo buscar o apoio do Conselho para iniciarmos GTs, fóruns nessas áreas que ainda não estavam sendo muito bem tratadas. Eu me preocupo com a questão dos pastores, acho que a gente pode aprofundar essa reflexão. Inclusive, tivemos um caso recente no Conselho, é muito ruim, porque algumas dessas igrejas acabam sendo acionadas na justiça, acabam tendo que enfrentar ações do próprio Ministério Público, e nesse caso específico, não precisa citar Estado, nem colega, que o colega tentou intervir na atuação do próprio MP. Levou uma pena, a meu ver, muito branda. Eu votei para que ele viesse a ser colocado em disponibilidade, acho que só mais eu e um outro. Inadmissível que alguém esteja exercendo a função no Ministério Público, em razão de uma atuação do Ministério Público, que atua na igreja A, B, C ou Z, tentar intervir para atrapalhar a investigação, inclusive com menção de representação à juíza pessoalmente, caso ela viesse no âmbito da sua liberdade de julgar, adotar um outro posicionamento que não fosse aquele que a igreja, em tese, achava que era correto. Então, nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Eu acho que a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais tem essa responsabilidade enorme de dar esse apoio, essa guarida. A nova lei brasileira de inclusão traz um desafio enorme. não é, Cido? Eu acho que a gente vai ter condições de avançar muito a partir desse evento agora com CREA, com FEA, com essas entidades todas. Então, registrar uma palavra de otimismo. Também a gente precisa sempre, quando a gente vê o nosso país num momento difícil e o exercício das nossas funções gerando tantos pecados, eu gosto sempre de dizer, mas, gente, vamos olhar lá para trás, vamos ver de onde viemos e o quanto caminhamos. Estava falando exatamente isso, ontem, quando tratava ali da prevenção e repressão à corrupção. Um quadro de crise moral generalizado, que perpassa não só os órgãos públicos, mas contamina o próprio tecido social, quando 75% da população diz, eu combato a corrupção na máquina pública, mas, se estivesse lá, faria a mesma coisa. Ou, no outro dado gravíssimo, agora recente, que o Brasmarc de trás, que os pais estão educando seus filhos para serem espertos e sonegadores e não para serem oneros. É um quadro de crise moral, ética, que se alaxa, talvez, pelos exemplos de impunidade e de desvios, não rigorosamente e rapidamente punidos. Mas, vamos ver de onde viemos. Vamos ver quanto as instituições estão se fortalecendo nesse processo. E essa palavra de otimismo que eu queria deixar aqui. e, além do mais, o amparo, o apoio contínuo da Comissão de Defesa e Direitos Parlamentares do NEAS para que a gente possa desenvolver as nossas atividades. Muito obrigado pela presença e participação de cada um de vocês. Nos alegrou, nos fortaleceu nessa caminhada e que a gente possa ter em 2016, apesar de todas as crises e agora a crise econômica, o nosso orçamento para 2016 é o orçamento de 2014 com cortes. Então, estamos recuando dois anos e estamos dizendo que, mesmo assim, vai haver coisas. Vamos ter dificuldade de manter muitas das ações, mas, olha, nas crises surgem as oportunidades de criatividade, de potencialidade. Eu queria pedir a todos os senhores que a gente começasse a exercer isso aí, porque as ações não podem e não vão parar, mas nós vamos ter que se virar nos 30 para começarmos a desenvolver outras formas e outros modelos de comunicação e de atuação para que a gente possa manter todos os projetos em dia e em curso. Muito obrigado pela presença de cada um dos senhores, muito obrigado aos servidores da Comissão de Defesa e Direitos Fundamentais ali à frente e a todos que ajudaram. O Sérgio está aqui, e a Vanessa estava ainda há pouco, está ali atrás, a Jaque, são exemplos do trabalho fantástico que eles fazem no dia a dia, da dedicação como servidores públicos, não esquecendo essa mensagem central, estamos ali para servir ao público que nos anima a continuar nesse passo e nessa caminhada. Bom dia a todos e temos que acompanhar a próxima discussão ali. Obrigado. 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 Obrigado.